A ilha existente na terceira represa da região dos lagos já havia sido adotada como dormitório pelas garças e ao final de cada tarde centenas delas proporcionavam um espetáculo à parte aos frequentadores da região dos lagos. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Atendendo as solicitações, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente decidiu transformar a ilha de cerca de mil metros quadrados em um viveiro ainda mais diversificado. Além de fazer as roçadas, o projeto Ilha das Aves dotou o local de cinco poleiros, quatro comedouros e o plantio de 23 mudas de árvores, sendo 21 frutíferas. O projeto busca concentrar o maior número de aves no local, buscando atrair aquelas que fazem o pernoite em locais inadequados. Como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou tocar... O que a gente sabe é que o projeto original seria de uma construção de uma possível choperia no local, né? Mas ao longo do tempo esse projeto não foi se concretizando e a gente percebeu aí a grande presença de aves nesse local. Aí houve também um requerimento do vereador João Mulato e a gente resolveu aí implementar esse projeto chamado Ilha das Aves para dar uma destinação mais adequada para esse local e ao mesmo tempo aí promover uma melhora para o meio ambiente, principalmente na questão das aves. A reportagem da Vale TV fez o que muitos observadores de aves gostariam de fazer. Foi de barco até a Ilha das Aves. No local, as novas mudas recebem no começo a água necessária para o seu desenvolvimento. E as aves recebem também o trato para se acostumarem ao local. Uma das propostas desse projeto, é claro, é o de preservar. Essa árvore é da espécie pata de vaca e no final de toda a tarde acolhe centenas de garças, servindo também de criadouro para essas espécies. A reportagem flagrou ninhos com filhotes na árvore e outros ninhos às margens da represa com filhotes de aves aquáticas. A proposta de criar a Ilha das Aves começou no início do ano, época de reprodução da maioria delas. A ideia, nós tivemos no começo do ano, que é período reprodutivo, então a gente notou uma aglomeração maior dessas aves aqui no local. E em um local totalmente desprotegido e carente de espécies, nós resolvemos fazer esse plantio com bastante árvores frutíferas para atrair essas aves, tanto como alimentação, assim também atrai insetos também, algumas aves se alimentam de insetos, então, e esse ponto de apoio para elas aqui também nessa região. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Obrigado. 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 Obrigado.